A Escola Superior da Magistratura promoveu mais um curso de Media Training para magistrados do primeiro grau. O juiz no contexto midiático foi o tema do curso de Media Training para magistrados do TJPB, promovido pela Escola Superior da Magistratura ESMA em João Pessoa. A capacitação é credenciada pela Infam, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados e tem carga horária de 20 horas-aula. A aula inaugural foi aberta pelo diretor da escola, desembargador Marcos Cavalcante de Albuquerque, que defende o uso de uma linguagem cada vez mais clara e acessível do magistrado com a sociedade por meio da imprensa e mídias sociais. Publicidade, televisão, rádio, jornal, está evoluindo muito, redes sociais no Brasil. E é preciso sempre atualizar os magistrados para lidar da forma melhor possível com os meios de comunicação. A ESMA incluiu no seu projeto, na sua organização de trabalho, no seu planejamento bienal, cursos de mídia, para melhor preparar os magistrados para essa finalidade. Michele Raider, professora e ministrante do curso, ressaltou que um dos pontos mais abordados pelos magistrados foi a improvisação de um determinado tema que, por vezes, está fora da proposta do debate inicial. Qualquer pessoa hoje, com um celular na mão, é um produtor de conteúdo, ele capta a informação, capta a mensagem. A gente precisa preparar os juízes, que são pessoas públicas e que lidam com o público o tempo todo, preparar para eles saberem lidar com essas coisas, com essas surpresas, com essas informações que o tempo todo estão vindo para eles. Ao falar sobre o treinamento, o juiz Euler Jansen, da terceira vara mista de Bahia, lembrou que atualmente vivemos em uma sociedade que está em uma constante busca de informações sobre decisões judiciais e sentenças. A sociedade, cada vez mais, busca informações sobre decisões judiciais, sobre sentenças, e um estreitamento dessa ligação, melhor contato do magistrado com os jornalistas, permite uma crescente de conhecimento, de certeza de que a sua decisão será bem interpretada por esses órgãos, será bem interpretada pela população. E com isso, a justiça ganha no sentido de que ela apresenta um melhor respaldo popular para a decisão, para não ter ela deturpada, nem objeto de fake news, nem de alguma forma alterada por alguma crendice popular. Os magistrados reconhecem que as constantes mudanças ocorridas nos últimos tempos no meio jurídico vêm possibilitando uma real modificação de paradigma, o que só favorece a comunicação entre o juiz e o jurisdicionado. Nós tínhamos nosso curso de formação na Escola da Magistratura e nós recebíamos orientações de como se comportar na comarca, que o juiz só falava exclusivamente nos autos, que o juiz não tinha que se comunicar com a população para que não quebrasse ou não colocasse em risco a sua imparcialidade. Então isso mudou, a gente viu que a magistratura precisa se comunicar com a população. Quando nós somos convidados a dar alguma entrevista, prestar alguns esclarecimentos a determinados pontos importantes e polêmicos que acontecem no dia a dia da sociedade, muitas vezes nós somos surpreendidos dentro de uma entrevista com um assunto que não foi pautado previamente. Mas isso não é um empecilho, basta apenas seguir as técnicas que foram repassadas nesse curso, de manter a tranquilidade, de pensar com calma e realmente dar opinião pessoal, se for possível, caso não seja possível emitir uma opinião pessoal sobre aquele momento, basta dizer simplesmente ao repórter que não foi preparado, a pauta não constava aquela informação e que posteriormente se colocaria à disposição do meio de imprensa para prestar os esclarecimentos em relação àquele ponto que não foi pautado previamente. Esse curso ele traz uma informação importante, agrega bastante para o conhecimento do magistrato, porque o magistrado passa a entender como funciona de fato a imprensa, como a imprensa também vê a notícia, quais são os valores que a imprensa apresenta a partir das notícias ofertadas, e como também o juiz se comporta na mídia, nessas redes sociais, que não são poucas, e que necessita efetivamente de uma avaliação pelo magistrado, de muito cuidado, de muita cautela diante de todas as repercussões que podem surgir a partir de alguma manifestação, de um pronunciamento do magistrado, e até mesmo na sua própria manifestação pessoal, sobre determinadas situações políticas, sociais, e então é preciso que o magistrado conheça essas ferramentas mais profundamente e que veja também pelo olhar do jornalista. Veja como foi mais uma fase da audiência de instrução e julgamento da Operação Cheque Mate. Realizados os interrogatórios de dois dos oito réus da terceira denúncia do Ministério Público nos processos da Operação Cheque Mate. Este caso diz respeito ao financiamento de campanha dos vereadores e as cartas renúncia de parlamentares usadas para a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Cabedelo, na Paraíba. Durante a audiência de instrução e julgamento realizada no Fórum da Comarca, o juiz auxiliar da primeira região de João Pessoa, Henrique Jacome de Figueiredo, após ouvir os acusados, suspendeu a audiência, acatando o pedido do representante do Ministério Público e designando uma nova data para a continuidade dos trabalhos. E o TJPB e a Assembleia Legislativa renovaram o convênio para a veiculação do nosso programa Judiciário em Revista. Veja como foi o momento da renovação do termo de cooperação técnica. Renovado o termo de cooperação técnica entre o Tribunal de Justiça da Paraíba e a Assembleia Legislativa do Estado referente à veiculação do programa de TV Judiciário em Revista, que é produzido pela Assessoria de Comunicação do Tribunal. Com 30 minutos de exibição, o noticiário é exibido quinzenalmente, levando ao telespectador relevantes informações sobre ações e julgados do Judiciário Estadual, além de entrevistas e o quadro Tire Suas Dúvidas. No ato da assinatura do convênio, o presidente da Casa Legislativa, Adriano Galdino, comentou a interação positiva entre os poderes. Isso é muito bom para a Casa, é muito bom para para a Paraíba e para os paraibanos também, que são informações importantíssimas que agora os paraibanos terão acesso através da TV Assembleia, que tudo isso mostra que a nossa maneira de fazer gestão pública aqui na Assembleia é uma maneira que busca a participação, busca a parceria e, acima de tudo, transparência. Para o presidente do TJPB, desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, o Judiciário em Revista tem ampliado a divulgação das ações do tribunal com a economia. Nós temos muito a divulgar os nossos trabalhos jurídicos, os trabalhos de divulgação de gestão também e não temos o econômico nem a estrutura para montar essa grade própria. Então a Assembleia, em parceria com a gente, cedeu esse espaço e fica grato aos representantes do povo da Paraíba para que a gente consiga divulgar o trabalho tribunal, para que o judiciário saiba o que ocorre no julgamento. A exibição do programa Via TV Assembleia se dá por meio de canal aberto em João Pessoa, Patos e, em breve, Campina Grande, além de canais fechados da Sky, Oi e Vivo. Fique agora com o quadro Tire Suas Dúvidas. Os jurados são formados por todos os segmentos da sociedade, não há necessidade de ter elevado conhecimento jurídico, não há necessidade de ter formação em curso superior, são pessoas que podem ter, nós temos psicólogos, nós temos assistentes sociais, professores, engenheiros no nosso corpo de jurado, mas nós temos donas de casa, temos aposentados, temos comerciantes, estudantes, a sociedade tem que estar representada como um todo, para que essa decisão seja o mais justo, o mais próximo ao que a população quer. Acompanhe agora as recentes ações e julgados do Judiciário Paraibano. Acusado de estuprar uma mulher em estado de embriaguez é condenado a nove anos de reclusão. Justiça mantém em parte condenação contra o ex-prefeito de Pocinhos por atos de improbidade. Homem que atirou pedaço de madeira em idoso é condenado pela Justiça de Uiraúna. Acusado de ocultar produtos furtados de escola em Esperança, tem apelo negado pela Câmara Criminal. Melhor funcionalidade, quarto e sexto, juizados cíveis funcionam em parceria com o Unipê no mesmo local. Reunião do TJ define a criação de fórum para prevenir o desaparecimento de crianças e adolescentes. Câmara Criminal mantém condenação de homem que adulterou requisições médicas em Campina Grande. Justiça de Caissara condena homem que fez compras pela internet usando dados cadastrais de terceiros. E ainda, jovens e adolescentes com medida sócio-educativa no meio aberto terão linha de crédito e liberdade assistida. Nos acompanhe em nosso portal tjpb.jus.br. E siga-nos em nossas mídias sociais. Se inscreva também em nosso canal no YouTube. Até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri